Aproveitei o tema da festinha de aniversário da minha prima para começar a nova série de vídeos aqui do canal. Hoje eu vou mostrar como fazer unha temática da galinha pintadinha. Vamos precisar de esmalte azul, um esmalte vermelho, um esmalte dourado, mas pode ser laranja também, um branco e um boleador. Ah, e já separam um lugar para pingar o esmalte. Pode ser um pedaço de papel ou plástico. Eu usei esse pedaço de alumínio que eu já tinha usado antes. Para acelerar o processo eu já começo com as unhas pintadas de azul. Passei duas camadas e deixei secar bem. Aí é só fazer as bolinhas brancas com o boleador em todas as unhas, deixando o anelar para fazer a galinha. No anelar é a galinha e é só fazer dois pontinhos brancos para serem os olhos. Entre eles a gente faz um pontinho dourado e puxa para baixo para fazer o bico. Com o branco já seco fazemos pontinhos azuis. Para dar um charme eu fiz bolinhas na ponta da unha. Para ficar com mais cara de galinha é só fazer a crista com o vermelho. São três pontos vermelhos bem juntinhos em cima bem na base da unha. Tu pode parar por aqui e vai ficar lindo. Mas eu quis deixar ainda mais fofo e fiz um coração no dedo indicador. Para isso eu fiz duas bolinhas e puxei para baixo e para o centro. É super fácil, fica perfeito, pode tentar. E tá pronta a nossa unha temática. Tem alguma ideia para dar? Deixa aqui nos comentários. Se tu gostou dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Essa semana tem vídeo todo dia que é o especial de 100 irônicos. Um beijo e nos vemos amanhã. Tchau!